Música Parte o Zé Antônio, olha que esse cara o gol arriscou de longe, escapou o goleiro, não vale o gol! GOOOOOOOL! O goleiro Anderson foi na bola, bateu roupa, bateu roupa e a bola sobrou pra quem? Para o Hugo, o Hugo tava lá, o Hugo gosta de balançar a rede, e balançou, e mandou, com o gol aberto, com a elaboração do goleiro Anderson do Goiânia, e o meu Deus chega lá! Conclusão, a bola bateu no posse do goleiro, o Anderson pegou, mas o Goiânia tem posse de balançar agora, com o Diogo, troca pelo centro esquerdo, Diogo olha, ganha, limpa, carrega, evolui, ajeita, penetra, vai disparar, mandou pro Robert, olha o gol, passou, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol! Eu sou Goiânia, eu sou Goiânia, eu sou Goiânia, jogada iniciada com o Diogo, maravilhoso Diogo, costurou, pra lá, pra cá, limpou, mandou para o garoto Robert, ele com categoria, a porta se leve, a bola lá no canto escando, e o verdeu, o periquito atômico, o avião verde, chega ao segundo gol, é do garoto OVP! É pênalti para o Goiânia, todo mundo torcendo, para que a bola entre, 32 minutos, é o Toloi, ele vai botar a bola na rede, vai chutar pra fora, o goleiro vai defender, você vai ficar sabendo agora, pra mim ele vai botar na rede, coloca na rede! Do Goiânia, do Rafael Toloi, é do Goiânia, é do Goiânia, é do Goiânia, é do Toloi, é de pelo, de sofrido, pelo, pelo, para morir! Não tem perdão, não tem castigo, não tem apelação, até que o goleiro põe na bola, mas o Toloi bateu forte no canto direito e a bola vai pra rede, é o terceiro gol do Verdeu! Clebson vai bater o pênalti, prepara-se o jogador Clebson para bater o pênalti, em favor do Goiânia, será que o Arlen vai defender? A galera grita o nome do Arlen, será que o Clebson vai fazer o gol? Dá 3 a 0 pro Goiânia, é pênalti para o Goiânia, é Clebson, atenção, correu, bateu e gol! Gol do Goiânia! A lei foi certo na bola, mas ele bateu muito lá à esquerda, passa a bola em frente, eu passei a esquerda à meia altura, diminui o Goiânia, diminui o Goiânia! É do Clebson! Camisa, pelo menos 18! 35 minutos passados, o segundo tempo agora, Goiás 3, Goiânia! Tchau!